E aí galera, tudo jóia? Esse é o canal Mafia Tutorial, Channel Games, sou o Christian Schwingel, mais um gameplay aqui de LOL, vamos para a nossa vinheta! Bom, vamos clicar aqui em continuar, vamos ver aqui. A missão foi adicionada ao seu controlador de missões. Missões primárias são objetivos principais que sua equipe precisa completar para vencer a batalha. Missões secundárias são opcionais, no entanto, completá-las fará com que suas chances de vitória sejam maiores. Você também receberá um bônus em novo. Um novo mouse até seu controlador de missões para exibir mais detalhes sobre elas. Onde é que fica a porra do controlador de missões? Muito bem! Sei lá, nem fiz nada. Se recebeu uma dica, clique no ícone de dicas acima do minimapa. Muito bem! Mantenha atenção às dicas que aparecem durante a batalha. As tropas, geralmente, começam a surgir após 90 segundos, mas, nesse treinamento, elas não aparecerão até que seu campeão saia da base. Você está pronto para iniciar o treinamento, meu querido. Compre um item inicial na loja e saia da base para iniciar a batalha. Pronto, onde é que está a loja? Unidos somos mais fortes. Aqui está a loja. Tá, vamos ver o que tem na loja aqui que possa nos ajudar. Uma espada, espada a cara, hein? Ah, sobrou 100. Vou comprar isso aqui. Poção de vida. Então tá, sobrou 50. Vou pegar mais uma aqui, não custa nada. Vai que precisa, né? Então tá, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos avançar. Deixa eu arrumar isso aqui. Meus níveis aqui. Vamos lá. Então tá, isso aqui é o meu bagulho aqui. Missões primárias. Saia da base. Então tá, minha linda. Vou fazer isso. Vamos ver. Vamos ver se eu consegui destruir uma torre inimiga. Eu não nos desencaminharei. Tá, tô indo lá. Bom, meus NPC aliados estão indo também. Vamos lá. Tem que aprender a se jogar. Bem no meio dos olhos. Opa! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Destruam as inimigas. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho nada. Eu não tenho habilidade potencial. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vamos lá. Vamos lá. Tem um herói ali. E eu não sei lá o que é aquilo. O que é isso aqui? Sei lá, o que é isso? Então tá, vamos lá, vamos jogando Tirando flechinha, tirando flechinha Puta, foi eliminado, mas já Esse aqui, espadinha Então tá, né? Já fui executado já? Já fui derrotado a primeira vez? Então tá, vamos lá, vamos ver quanto tempo vai durar Essa partida aqui Pelo reloginho ali, tá durando 5 minutos Mas eu vou Fazer uns cortes aqui Vou pegar as melhores partes desse vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti